Me Toque Te Deixo Maluca Lá No Teu Chalé Teu Deseito Te Sufoca E Te Beijo Demilhando O Roubo Na Gama E No Chão Corpo Dividido Eu Deio Esperar Por Esses Momentos Loucos De Paixão Corpo Dividido Amor Proibido Não Vou Revelar Tua Identidade Pra Ninguém Corpo Dividido Meu Amor Proibido Você É Pra Mim Princípio Fim Te Amo E Meu Deus Me Toque Me Arraste Me Tire Pedaços Me Jogue Em Teus Braços Como Quiser Desprece Em Meu Corpo Lampe Minha Nuca Te Deixo Maluca Lá No Teu Chalé Eu Te Deseito Te Sufoca E Te Beijo De Lá No Teu Chalé Lá No Teu Chalé Lá No Teu Chalé Por Esses Momentos Lá No Teu Chalé Por Esses Momentos Loucos De Paixão Corpo Dividido Corpo Dividido Meu Amor Partido Corpo Dividido Ótimo Lá No Teu Chalé Lá No Teu Chalé Lá No Teu Chalé Lá No Teu Chalé Lá No Teu Chalé